Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Galaxy A55 versus o iPhone 14 e eu sei que são celulares diferentes, mas hoje em dia o custo-benefício deles estão bem diferentes também. O iPhone 14 é um celular bem mais caro, mais premium, né, considerado já um top de linha, mas o A55 consegue estar mais ou menos no mesmo patamar que ele, custando muito menos. O iPhone 14 é bem mais caro do que o A55, mas será que tem muita diferença entre eles mesmo? Que tanto que é essa diferença? É isso que a gente vai ver. Bom, vamos começar pelo design deles. Claro, nós temos um iPhone e um Samsung, mas os dois são celulares de vidro. É isso aí, os dois com traseiras de vidro espelhada. No iPhone 14 a gente tem duas câmeras traseiras. No nosso A55 nós temos três e a hora que nós viramos na lateral a gente tem o mesmo material nos dois nas laterais. Nós temos aqui no A55 alguns detalhes nas laterais, né, e aqui nós temos o botão Power e o botão de volume no A55. O botão Power é o botão liga e desliga, tá? No nosso iPhone aqui é só o botão Power, não o de volume. Na parte de cima no iPhone não tem nada, só temos uma saída de som aqui na parte da frente da tela, assim como nós também temos no A55. Só que aqui em cima no A55 nós temos a gavetinha pra gente colocar dois chips, ou um chip e um cartão de memória. Nós temos aqui também um microfone que auxilia em ligações ou até se você for jogar online. Do outro lado, no Samsung não tem nada, mas no iPhone é aqui a gavetinha pra gente colocar o nosso único chip. Não tem como colocar cartão de memória. Aqui nós temos os botões de volume. Na parte de baixo nós temos entrada pra carregar, o USB-C no nosso Samsung, entradinha light no iPhone, saídas de som e microfones. Vocês perceberam? No iPhone a gente só tem microfone na parte de baixo do celular. No A55 nós já temos dois microfones. E não é só isso. No A55 a gente tem duas, a gente pode colocar dois chips físicos, ou até um chip e um cartão de memória. No iPhone nós não podemos colocar cartão de memória, e a gente só pode colocar um único chip físico. Claro, tem aqueles chips virtuais que você pode baixar, né? Mas se você possivelmente tá trocando de um celular pra outro, se você tem dois chips, você vai querer colocar os dois físicos no celular. No iPhone você só consegue colocar um. Vocês perceberam que nos dois a gente tem duas saídas de som também? Significa que a gente tem o áudio estéreo, né? Sai som tanto embaixo quanto em cima do celular. Pra você ouvir uma música, assistir um filme, jogar, você vai ter a melhor qualidade sonora nos dois. O que já é um ponto positivo pro A55, que ele é bem mais barato e já vem com a mesma tecnologia do iPhone 14. E vocês sabiam que os dois têm resistência contra a água? O nosso A55 vem com o IP67. O iPhone 14 com o IP68, que é a máxima proteção. Do IP67 pro IP68 é uma diferença muito pequena. Basicamente com os dois você consegue gravar vídeos, tirar fotos embaixo d'água. O que diferencia é a quantidade de tempo e a profundidade. Com o IP67 você vai ter uma quantidade de tempo um pouco menor e vai mergulhar por uma profundidade menor também. Mas basicamente os dois são totalmente resistentes à água. Mais um ponto positivo pro A55. Bom, quando nós olhamos aqui pela parte da tela, a gente consegue perceber que o A55 tem a impressão de digital na tela. O iPhone 14 com Face ID, que nada mais nada menos que o desbloqueio facial que a gente também pode colocar no nosso Samsung. Bom, as duas telas, elas são parecidas, né? A tela do nosso Samsung é Super AMOLED, a tela do iPhone é OLED. Super AMOLED e OLED é mais ou menos a mesma coisa. As duas telas têm exatamente a mesma qualidade de imagem e as duas telas têm a economia de energia. Quer dizer que a tela de um celular que hoje é vendido por R$1.750, ela é a mesma que a tela do iPhone 14. Mas o que diferencia é a velocidade da tela. Porque a tela do nosso Galaxy A55, ela é de 120 Hz de taxa de atualização. E a gente sabe que quanto mais alta for a taxa de atualização da nossa tela, mais rápida e mais fluida o nosso celular. Então, a tela do Galaxy A55 é mais rápida do que a tela do iPhone 14, que é de 60 Hz. E é isso aí que vocês ouviram. Galaxy A55, hoje no Mercado Livre, está sendo vendido por R$1.750, R$1.800. Eu vou deixar o link aí na descrição, do mesmo lugar que eu comprei o meu, caso você queira economizar na hora de fazer a sua compra, tá? E comprar com garantia e segurança, que é o mais importante. Bom, o iPhone 14 hoje em dia é vendido mais ou menos por uns R$3.900 a R$4.200. Então, ele é um celular um pouco mais caro, obviamente, né? Do que o nosso A55. Dá pra comprar uns R$3.55 quase com o preço do iPhone 14. E quando o assunto é câmeras, aí é um ponto que a galera acha que o iPhone é a melhor opção, tem as melhores câmeras e tudo mais. Sim, o iPhone 14, ele é superior ao A55, porque ele é bem mais caro. Mas a diferença, ela é muito pequena. Olha só. A câmera padrão do iPhone, ela é de 12 megapixels. E do A55 é de 50. E as câmeras estão tão boas assim nos dois, porque a gente tem exatamente o mesmo sensor nos dois, que é um sensor da Sony. Então, o mesmo sensor da câmera do iPhone 14 é o mesmo sensor da câmera do A55. Nós temos lente grande-angular nos dois, uma grande-angular de 12 no iPhone, uma grande-angular de 13 no Samsung. E nós temos mais uma no Samsung, que é uma lente macro de 5. A câmera de selfie, ela veio com 12 megapixels no iPhone 14 e de 32 megapixels no nosso Samsung. E aí, o que vocês acharam? Quero que vocês comentem aí, porque a sua opinião, ela é muito importante pra mim. E agora vamos ver a qualidade dos stories pra vocês gravarem. Oi, pessoal. Estamos aqui através da câmera de selfie dos dois. E aí, o que vocês acham? A gente tem diferença em cores, né? No iPhone, a gente tem umas cores mais rosadas, né? Mas nos dois estão bem nítidos e bem claros, né? E como é que a gente tem uma qualidade mais do que suficiente? E já gravamos em 4K. Eu quero que vocês comentem aí. Bom, como vocês puderam ver, a gente não precisa comprar um celular de 4 mil reais, 5 mil, pra você ter uma câmera boa. É só você saber escolher bem. O A55 já te entrega qualidades suficientes e câmeras incríveis. E quando o assunto é jogos, o nosso iPhone 14, obviamente, tem uma potência maior do que o A55, porque ele é um celular bem mais caro, né? Mais que o dobro do preço. Mas o A55, com ele, a gente já vai conseguir jogar todos os jogos com qualidades máximas. Com as mesmas qualidades que você vai jogar no iPhone 14. Exatamente as mesmas. Uma coisa é a gente ter uma potência maior. Outra coisa é a gente já ter uma potência suficiente pra qualquer jogo no máximo. Eu abri aqui o Call of Duty no nosso iPhone 14. E olha só as qualidades que a gente tá jogando. Tudo no máximo, obviamente. A gente já esperava por isso. O processador que a gente tem aqui no nosso iPhone é o A15 Bionic. Que é um super processador da Apple com uma potência gigantesca, né? E, assim, vai rodar todos os jogos com uma fluidez incrível, né? Só que o que a gente tem que pensar é que será que ele vale tudo isso? Pra começar, se você quer investir em um celular bom pra jogos, uma tela de 60 Hz é pouco. Aqui nós não temos uma tela gamer. No A55, que é um celular de 900, a gente já tem. Então, obviamente, que não faz nenhum sentido você comprar o iPhone 14 pra jogar, sendo que ele não tem uma tela gamer. É nesses pontos aí que a gente analisa o custo-benefício. E eu abri exatamente o mesmo jogo aqui no A55 e olha só. Aqui a gente vai jogar com exatamente as mesmas qualidades do iPhone 14. O processador aqui do A55 é da Samsung, o Exxon 1480. Já com 6 ou 8 de RAM e 128 ou 256 de armazenamento interno. E esse processador, ele tá fazendo muito sentido. Porque além da gente conseguir jogar todos os jogos com a mesma qualidade de um top de linha, ele vai rodar liso e não temos problemas com superaquecimento. E outra coisa, nós temos aqui 120 Hz de taxa de atualização. É uma tela gamer. E outra coisa, a bateria dele é de 5.000 mAh, que dá um coro na bateria do iPhone 14. Que é de 3.279 mAh, que perde aí umas 5 horas a menos do que a bateria do nosso Galaxy A55. Eu tenho aqui um termômetro pra gente medir a temperatura. A gente tava jogando neles. E ó, o nosso A55, a gente joga com 28 graus. A gente sabe que até 40 graus tá dentro, tá? Agora vamos ver no iPhone 14. Vamos ver de novo. Aí, 28 graus também. Então a gente tem a mesma temperatura nos dois, né? A mesma coisa. Então são dois celulares que não tem problema com superaquecimento, os dois são resistentes à água, os dois com câmeras incríveis, os dois com telas sensacionais e os dois com NFC pra gente fazer os nossos pagamentos por aproximação, dispensando totalmente uma carteira física e utilizando uma carteira totalmente virtual. Então sim, o Galaxy A55 não perde pro iPhone 14 em nada. Ele consegue compensar muito mais, custando muito menos. Os links estão aí na descrição caso você queira pagar barato no seu também. Deixa o like, se inscreve aí e eu não sei por quanto tempo ele vai continuar com esse preço, tá? Então aproveita.